E aí, seus nobres, é o guerreiro que suja sua espada de sangue, eu sou o Rave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafuck, vai começar aqui uma reação análise aí, Costa Gold da Zarabia parte 2, meu irmão! Que bagulho bizarro! Vamos ver como é que vai tá essa palhaçada aí, que bagulho deve tá louco, certo? Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu madafucka! Me siga aqui no Instagram, que hoje o bagulho vai ser louco, tem uma indicação no final aí também, que é Zika, e já vamos deixar alto aqui para a sincronia primordial, certo? Salve, Jimmy! Salve, Juan! Vou deixar alto pra quê? Pra sincronia primordial, meu irmão! Tamo junto, certo? Vou deixar aqui, um, dois, três e... Lá vem, mano! Alô, alô, Salão? Alô! Fala! Só a área vira o barulho, ó! Alô, alô, alô! Olha aqui, volta pra zarabia, tchuna! Ó, pode ser Mostafa Abdala, voltei pra tráfico, cabalala, Paz, mas nada cabalala, também rachiche, rachiche, Que deixe os prêmios, xalala, e ó, rolo, rolo! Tô com comboio de mochila, com coco de copa, não violou das esfirras, Tô pronto pro rolo, sempre com olho na mira, Sem sono pra trazer muito ouro, paradigia, Jogo no horário, cadê meu honorário? Cruzei o deserto todo, e eu não sou otário, Sem comentário, camelo ordinário, Cagou na casa toda e agora é o fim de dromedário, Encontrei o Bin Laden, vi que ele não moveu, Vivinho da Silva e casado com o Bush, É minha mãe do bada, na verdade foi tu, Me enganaram direitinho, mas que o Paulo é maluco, Que isso! Mano, o Morilo Ponto é muito engraçado, tio! É você, ah! Ah, esse é Pico meu, vai para lá! Ah, este... recai 2015! Pai, honesti! Ah, vai! Ah, cara! Tchau! Olha o geno! Ah! 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 Ah, ah! Ah! em casa a Samira só me cobra aquela turca reclama do Masari pra comprar uma nova burca e eu tô na miséria, perdi toda minha terra e descobri que meu cabrito tá com gonorreia no baba, chupa mano baba, quero tapiquear e baba, quando a lisca não balada o cabrito tá com gonorreia e o cabelo que diarreia papi cabeça open, sou um cachorro louco, agora vem que damos back mano pra cá Nesta mãe trafica rep, mano papi cabeça open, sou um cachorro louco, agora vem que damos back mano pra cá Nogues, estou esperando desde o CD155, com o Naide, com o Namigo Aitan Aaaaah, eu parto pra zaraba, eu fumando uma corra, fazendo uma corra, vendendo uma corra, comer uma corra, passando uma corra Aaaaah, cara Aaaaah Aaaaah Meu cachê, casas de lotação, tragas e rotação Notação, nada é só botadão Que é a melhor amizade nessa cena do rap Uh-la-la-la Nós também trafica, rap, é mano Se inscreva Mãe de cabeça, open Pumpe, pisada Uh-la-la-la Nós também trafica, rap, é mano Mãe de cabeça, open Sou um cachorro Mãe de cabeça, open Nunca tinha ordenhado, vá? Não E como que foi a experiência? Legal Bem louco E o que você tá achando da visita aqui no Principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante Bem louco É a vida do bagulho Empolgante Que isso, irmão? Bem louco Bem louco? Empolgante Caralho, mano Caralho, resgataram a mina Que doideira, mano Fizeram o tipo de toque um rap pra mim Que foi na primeira das aralhas E fizeram agora Empolgante Muito louco Bem louco Mano, que foda, mano E no chroma key Que é o destaque do videoclip Com certeza absoluta Olha o Leozinho O cara dele Muito engraçado Olha o gênio, olha os caras Os caras são muito engraçados Que isso, mano? Murilo Conta é o mano Olha lá Já era Foi Você é louco? Foi Foi demais Você é louco, mano Que bagulho pesado, família Ah, não é possível, meu irmão Vamos ver como é Você é louco? Vou fazer aquela análise lá Que bagulho pesado, família Ah, vou escutar mais algumas vezes E fazer aquela análise lá Demorou E aí, jovens Na frente do tempo Eu já fiz aquela análise lá E vamos que vamos O audiovisual, família Boladíssimo E o maior destaque Desse videoclipe Foi o chroma key Pra quem não sabe O que é o chroma key Busquei aqui um textinho E assim, ó Chroma key É uma técnica de efeito visual Que consiste em colocar Uma imagem sobre outra Através do anulamento De uma cor padrão Por exemplo, verde ou azul Nesse caso aí Foi o verde E todas as cenas Foram feitas a partir Desse chroma key A maioria delas Numa câmera mais aberta Mostrando, tipo O ambiente todo ali Você chegou a ver aí No final do videoclipe, né Então, tem uma equipe Muito pesada aí Trazendo, tipo Aí a cenográfica, mano Tem uns animais Umas cabras no bagulho Tem a batalha, mano A cara do Leo Z É muito engraçada, mano Tá o Thiago Cid Também, várias pessoas É... Tem a câmera elástica, velho Porra, a câmera elástica Foi foda, mano Os anul dando É... Cambalhola Mortal, na verdade, né, mano Pro Murilo Couto, irmão Isso é louco, mano É o maluco perfeito Que era pra estar nesse clipe Era o Murilo Couto mesmo, mano Isso é muito engraçado E o mais inusitado Acho que foi a presença Da menina do meme A Joyce Né, mano Puta merda Fala bem louco É empolgante Que aí conseguiu fazer Aquela mesma brincadeira Do Das Arábia Parte 1 Onde eles falam Onde eles falam Toque um rap pra mim Aí... Toque um rap pra mim De novo Só que nesse aí Conseguiu fazer De uma outra maneira Muito foda Matheus Rigola É o mandafoco da direção E edição Além de, obviamente Uma equipe gigante, né, mano Que precisa E tal E muito louco Que os caras fecharam direto Aí com a som livre Isso aí é muito bom Certo? Tamo junto Rap nacional no progresso Audiovisual pesadíssimo Instrumental, André Nice, né, mano Fez o instrumental Com sons típicos Da Das Arábia, né, mano Muito foda Muito bem vincitado Pancada Tem umas paradas Que a bateria faz, né, mano Ela dá umas paradas E fica só ali Aquela flautinha rolando ali, mano Na parte que o Hayton Tá no telefone Quando ele fala de polícia Também aciona umas sirenes E esses sons adicionais Fazem a maior diferença Eu costumo sempre dizer aqui Por exemplo A risada na parte do pré dela Também que ele fala Fala um bagulho lá Ah, 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 ah Eu acho esse bagulho muito foda E é um sample, né, mano Lógico E esses sons que eu tô falando É, obviamente Esse meme da Joyce No final aí Bem louco Empolgante Ele pegou e cortou E colocou ali no tempo certinho Pra ficar foda Instrumental Muito pura falta de sacanagem Meu irmão O verso de Stike, família Não tem verso de Stike Todo mundo contribuiu Da sua forma para o som Chegar num todo foda Certo? Gostei muito de todos os versos O Raitan chegou muito foda Mais uma vez E além da rima Obviamente eu gosto Da interpretação dele Ele é um ator Muito pesado As expressões dele São muito boas E não tem verso de Stike Certo, meu irmão? E a rima de Stike Eu separei aqui Uma de cada Se liga aqui Se liga aqui O Nog fala assim Trombei o Bin Laden E vi que ele não morreu Vivinho da Silva E casado com o Bush Comendo o Baba Gush Baba Ganushi Na verdade foi truque Enganaram direitinho Mais que o Paulo Maluf Ele fez um esquema De rima diferente Que eu vou falar pra vocês depois O Raitan faz umas rimas Internas muito boas Que ele fala assim Me chamam de Habib Trata com o Rashid No meu homos Tá botando no nargui Você ganha um kiwi de bônus Muito foda E o pré dela fala assim Filho pró de Gó Estou perguntando Se eu não vou me cansar De ser o melhor Vai ter sangue E não vai ter dó Enquanto o coração Ainda pulsar RZ Eu gosto muito Que ele coloca As referências dele Sempre nos sons Eu acho isso foda E a técnica de Stike Família Tem algumas aqui Que eu gostaria de falar Pra vocês Bom, o Nog Tem umas multisilagra Que ele faz Que eu achei muito louco Que ele fala Mustafá Abdalá Traficabalá Tá ligado Ele faz o bagulho Do mesmo jeito Que o som Mano Soa igualzinho Assim Tá ligado Mustafá Abdalá Traficabalá Tá ligado Muito foda E ele fala também Já estou no horário Cadê meu zonorário Mano Gostei disso aí também Tem o esquema de rimas Do Nog Que é A B B Então normalmente Eu faço aqui Eu sempre Indico aqui Então eu faço A B A Tipo isso Aí nesse caso É ABBB Então a primeira linha Que não Não tem muita Não tem rima No caso Então as outras Que rimam Na verdade É Trobei o Biladem Vi que ele não morreu Vivinho da Silva E casado com o Bushi Comendo o vava ganuche Na verdade foi true Que me enganaram direitinho Mais que o Paulo Maluf Essas três linhas Rimam E a primeira não rima Tá ligado Então esse esquema Esse esquema de rimas É um pouco diferente Tem algumas analogias Aqui que o Raitan Faz Minhas esfirras São tão boas Quanto a Palmeirinha Então você fazer Essa comparação É uma analogia Tá ligado Também tem as rimas Internas Que eu falei Da rima Destaque do Raitan Me chama de Habib Tráfico Rachiste Não me arrumo Pra botar Aqui Você ganhou O Kip De bônus Muito foda E o flow do Fredela Mano Chegou boladão Daquele jeito Guitarra E agressividade De dedo na cara Achei muito foda E é uma característica dele Que mano É foda É diferenciado Tá ligado E no geral É isso aí Família Aqui Sonzeira Mano Agora o Costa Hoje tá assinado Com ação livre Boladão Memo Da Zara B2 Chegou pesado Trampo Que vai dar Pancadaria Aí meu irmão Vai dar Pancadaria No cenário Certo Tamo junto E agora Eu quero deixar Uma indicação Pra vocês Se liga aí Ó E essa daí É a indicação Do 3030 Som pesadíssimo Certo Gato Preto Gravado em Los Angeles No movimento Hip Hop Certo Tamo junto aí Família Esse som Do Costa Gold Ficou muito pesado E é isso Vamos dar aquele jeito Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade De ser madafaca Me siga aqui No Instagram Porque é nóis O moleque É zica Favelado Desenrolado Enjoado E chique É daquele jeito Fechou Em breve Mais análise Tamo junto É nóis